No que se refere à garantia da prioridade absoluta, da forma como prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se que esta compreende garantia de imunidade contra todo tipo de exploração sexual. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Parágrafo único A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, b precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, c preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, d destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O parágrafo único não menciona imunidade contra todo tipo de exploração sexual. E aí Obrigado.